Seu bata, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente Seu bata, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, faz não me deixe Lindo Fala galera da net, é que ela não falando, e aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo galera, descemos no canal do Caladinho, é isso aí E ó, eu deixei essa tela aqui pra vocês verem rapidamente como rende legal, sabe? Essa questão de você ter jogos e ter aplicativos, né? Plugins, tá? Então o que acontece? Esse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês, mais um spin-off, uma coisa que tem aqui, tá? Eu acho que muitos já devem ter visto, talvez, não sei Mas enfim, eu quero ir pra cá, então vocês viajam pra essa aqui, ó Vocês venham pra cabana dos grilos, tá certo? Não vou levar ninguém comigo, vamos pra lá E eu vou deixar o load passar e quando acabar eu volto, beleza? Pronto, chegamos aqui na cabana dos grilos, tá certo? E o que acontece? O que a gente tá fazendo aqui, ó Nessa árvore aqui, ó Vocês tão vendo que eu já abri a passagem dela na verdade, tá certo? Porque eu tava pensando que estava gravando e meu microfone mutado Então eu vou cortar o vídeo aqui agora, enquanto eu venho pra cá E, quer dizer, já tô vindo no caso, mas eu vou dar um cortezinho no vídeo Enquanto quando eu entrar aqui no caso, tá? Eu vou cortar o vídeo na hora que eu entrar Vocês vão ver como é que eu fiz pra abrir essa passagem aqui, tá? Com uma musiquinha de fundo aí Ou só o som do jogo, na hora da edição eu resolvo como é que eu faço Beleza? E a gente volta lá dentro já, pra vocês verem, tá? Então vamos explorar aqui dentro Aí, ó, entrei e eu já volto Quer dizer, galera, eu ia cortar, mas já volto não Porque aqui vocês vão ver como é que funciona pra eu entrar Então tá aqui, ó Ele fala o seguinte, a árvore, a aventura na árvore, tá? O tronco é bem maior do que esperado Está escuro, mas de certa forma não é assustador Um brilho suave é a única luz E um borbulhar é o único som Tá, então vamos seguir a luz Vamos ver, eu acho que ele vai sair, eu acho Se ele sair, eu tenho que voltar e mudar a opção Sim Ah, tá Eu nubei de novo, não é a luz não Sempre parece que é a primeira opção que você tem que escolher, tá, pessoal? Então vamos lá Explorar de novo Eu vou seguir o som, na verdade Seguir a luz, é claro Vamos ver se ele vai manter Se for na mesma ordem Eu vou pegar o primeiro agora, tá? Depende se for luz ou som Eu acho que talvez ele não mude Seja o som que tem em cima Mas eu não tenho certeza absoluta Aí, pronto Primeira opção, seguir o som E aí a coisa vai vir uma nova pergunta Quer ver? Por que ele está envergonhado? Ah, não, não Fica com vergonha mesmo, é besteira Beleza Aí, ó Caladinho, vai um pouco mais a fundo O que aumenta a escuridão Um respingo baixo indica que ele acaba de pisar em uma corrente rasa Aí eu vou seguir na direção da corrente Não é sempre a primeira opção Realmente é isso E aí ele vai mais uma vez fazer uma outra pergunta Se eu não me engano agora a pergunta da névoa Vamos ver Vamos ver Bora, minha filha, pergunte Muito bem Tá vendo que é a névoa? Seguindo o caminho com menor esforço E torcendo para não ir parar no esgoto Caladinho se distrai com uma névoa etérea que brilha de forma preocupante Então vamos entrar na névoa Mais uma vez A primeira opção Deixa eu botar aqui para ir mais rápido Ver se conheço Aí A névoa é calorosa e amigável Até onde uma névoa pode ser Realmente Sem nenhum aviso Caladinho sente seu corpo girando Até que se depara com a saída da caverna E para a clareira E agora sim Vou viajar para a clareira Silvana Pronto Agora eu vou dar um cortezinho rápido aqui no vídeo Realmente E vocês vão ver aí Sem minha voz Mas como é que foi o bate-papo Para conseguir abrir esse portão na árvore O que galera Já voltou Voltamos Estamos aqui na clareira Silvana Galera É muito legal isso aqui Olha só É muito bonito Está vendo A árvore que eu saí Ela está aqui Está vendo aí Na frente desse lago aí Então aqui eu posso Por exemplo Pescar aqui Vamos dar uma pressinha aqui nele Para que ele de repente Não fique Inclusive porque eu preciso evoluir Meu nível de pesca Louco Foi aqui no tronco Vamos dar mais rápido aqui Essa velocidade de pesca Pesquei um peixe que vale Oitinho tem 58 Subi de nível Nível 4 na pesca Como é que está aqui minhas habilidades É aqui que eu vejo Não É aqui né Não É aqui Necessidades Relacionamento Habilidades Está aqui Está aqui Vamos ver a pesca Adquiri nível 4 Já Está vendo aí Beleza Beleza Então está aí Bom Vamos parar de pescar aqui E vamos aqui para outro canto Pesquei uma romã Uma poção de emoção Nossa O que é que é isso aqui Manjericão Vou colher Ah galera Aqui é bom que você pode farmar algumas coisas Aqui o que Livro Lírio Não Vê Ah eu acho que isso aqui eu não posso colher não Tá Estou vendo Desconfortável Aí já estou com sono Velho Deixa eu ver aqui Se tem rã Espera aí Procura rã Ah velho Já estou com sono Que saco Beleza E aqui Aqui é que tem Está vendo aí Olha que massa Isso aqui Agora eu vou pescar com isca Eu vou usar Esse boca de dragão Bora Olha que fera Vai daqui Muito bonito Será que isso Preste nisso Opa Um tetra Não vale nada Era bom que pudesse Além de fazer As rãs No aquário Também ter peixe O que é que eu vou pegar Espera aí Como é que está aqui Senão eu vou dormir no chão Deixa eu mudar Aqui Essa isca O que é que eu tenho Aqui Disca Que pode ser Não Isso não Romã Também não Ah não tem nada Velho Ah vou usar o tetra Vai Para com a Romã E vai para o tetra agora Vai Não 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 Agora aí Vamos pescar com o tetra Vamos ver se isso dá Uma coisinha melhor Pois é galera Esse foi esse spin off Como eu falei a vocês Opa O que foi isso velho Vai fazer nas calças Não Ele foi embora Beleza Então é isso aí galera Eu depois volto para cá Tá Ele agora vai aí Voltar para casa O caladinho beloso Como vocês podem ver aí Ó Quer dizer Ia poder ver se eu mostrasse Né Vamos lá Vai para casa Vai para casa Pronto Beleza galera Então é isso aí A gente volta com mais vídeos desses no canal Espero que vocês estejam curtindo Um abração Obrigado E aquele Fui Fui